Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos de volta no CSGO pessoal E hoje a gente vamos aqui fazer mais um mata-mata Hoje a gente vai de TR, de TR, TR, cadê os polícia? Eita pega! Ah tá, tá bom, eu sempre jogo de coisa, agora eu identifiquei, o CT já vem pro lado de cá Vamos ver né, eu não sou muito bom Caramba velho, parece que ser CT é melhor mesmo Eu não vi nenhum policial ainda Oia, os caras já estavam na partida Então eu acho que tava já, ó, tava, já já acaba E as armas deles tão todas melhor que a minha né Porque eles já tão um pouco mais avançado já Olha lá, ó Caramba Não, não Putz velho Bom, acaba nessa partidinha se ela não... Putz velho Pegamos um aqui Pegamos um aqui Pegamos outro Pegamos outro Beleza, nós estamos aquecendo Os caras já... O lixo já tá aquecido Pescamos outro Pescamos outro aqui Outro lixo ali, ó Pegamos Outro aqui, ó Aqui, ó Pegamos Nossa velho Segurei o dedo na... Na arma Nossa Que tiro Ó, tem um lá Opa Putz Que piseiro que virou ali Por aqui, ó Passar e avançar Na base deles Putz Ruschei Ruschei Louco Caramba Já cheguei na doze Beleza, já matei um Outro doido lá em cima Vamos aqui na manha Na calma E na cautela Tinha um cara aqui em cima Em algum campo Eita Cadê? 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 Beleza, levamos Na cagada Levaram Meu kill Aqui um Tem um aqui Eita Mataram o cara É, velho Olha, ele tá vindo Recarrega Essa doze é ruim Ah, velho Levei Leva mais um killzinho Com essa arma Vai Eita Errou Caramba, viu, velho Não tem como chegar lá Por mais que um Seja boot Muito difícil Putz, zé Imagina se eu levo os caras, velho Já saia dessa arma Muito caramba Aqui, ó Essa arma só é boa de perto, velho De perto ela mata Opa Saímos Olha Caramba Opa Esse é do nosso Deixa eu afastar um pouco aqui Como essa arma Ela tem um alcance Ô Fila da mãe Como ela tem um alcance melhor Pula aí de novo, velho Pula Ah, nossa Ó O cara lá longe Ah, velho Vem uns bobos Estragar o confronto Aí Beleza 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 Aconteceu na cauteia Ah, velho O cara viu Nossa Uh, falei caramba Carrega esse trem Putz Putz Matei o cara na faca E me mataram no tiro Vamos lá Pessoal Às vezes eu fico meio silencio Porque A gente tenta se concentrar, né Tenta pelo menos Acerta Aqui em cima está grande Beleza Imagina, velho Ah, ganhamos ainda Pessoal Então, pessoal É isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu Não esquece de estar deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Olha, velho Ainda matamos 25 carinhas Chegamos na faca dourada Viramos o jogo Então é isso aí, pessoal Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E Fui